Bolsonaro ataca Moraes por impedir investigação sobre empresas de pesquisa e o associa a Alckmin. Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, o PL, voltou a acusar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, porque Alexandre de Moraes de abuso de poder e criticou a decisão do ministro de suspender as investigações sobre a atuação das empresas de pesquisas abertas por determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade. Moraes tem muito poder com a caneta dele, mas comigo o poder não é absoluto, afirmou, alegando ainda que o magistrado vai governar o país se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT ganha as eleições. Segundo ele, o ex-governador Gerardo Alckmin, PSB, compõe a chapa do petista como candidato a vice porque é o cara de Alexandre de Moraes. Começou aí o Cade e a Polícia Federal a investigar os institutos de pesquisa. O que ele, Moraes, fez, não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo nessas mentiras, quantos votos vão arrastar para o outro lado e geralmente o eleitor vota em quem está ganhando 3, 4 milhões de votos. Parabéns, Alexandre de Moraes, declarou Bolsonaro em entrevista ao podcast Paparazzo Rubro Negro. Ele prometeu que, se reeleito, vai editar um decreto sobre liberdade de expressão e enquadrar por abuso de autoridade quem for contrário a tal liberdade. Na noite de quinta-feira, dia 13, Moraes argumentou que houve usurpação de competência da justiça eleitoral e tornou sem efeito as investigações abertas pelo Cade e pela Polícia Federal contra as empresas. Desde o resultado, primeiro tudo, quando Bolsonaro teve mais votos do que o projeto para as pesquisas aliados do presidente do Congresso iniciaram uma ofensiva contra as empresas. Para ligar Moraes a Lula, Bolsonaro ressaltou na entrevista que o ministro do Superior Tribunal Federal, STF, foi secretário de Segurança de São Paulo durante o governo Alckmin. Por que o Alckmin está lá? Não é porque o Lula pensou, vou botar um cara que é católico, não sei o que lá. Não, está lá porque ele é o cara do Alexandre de Moraes. Quem vai governar o país com o Lula presidente vai ser Alexandre de Moraes. Alguém tem dúvida disso? Ele tem muito poder com a caneta dele, mas sabe que comigo o poder não é absoluto. Sabe disso, aqui nós temos limites, declarou o presidente. Moraes foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer, MDB. Bolsonaro também reclamou da decisão do TSE de impedir que ele faça transmissões ao vivo nas redes sociais do Palácio da Alvorada durante o período eleitoral. Que humilhação é essa? Criticou. Ao relembrar o perdão que concedeu ao deputado Daniel Silveira, PTB, Rio de Janeiro, que foi condenado pelo STF por ataques contra a democracia, disse que se reeleito foi editar um decreto para garantir o cumprimento do artigo 220 da Constituição, que traz a liberdade de expressão, ao longo do mandato de Bolsonaro, o Supremo abriu diversos inquéritos para investigar fake news e atos antidemocráticos. Vou falar uma coisa que eu não queria falar aqui. Eu, sendo reeleito abaixo um decreto do dia seguinte, sabe o que seria esse decreto? Cumpra-se o artigo 220 da Constituição. E quem for contra, vou enquadrar por abuso de autoridade. O que é o artigo 220? É sobre liberdade de expressão, disse o chefe do Executivo. Agusa ainda, eu vou pegar esse recorte meu e vou falar, Olha como ele é ditatorial. Cumpre-se o artigo 220 da Constituição. A Constituição é a nossa Carta da Democracia. Emendou-o ao criticar os manifestos pela democracia, que foram lançados por diversos setores da sociedade, após ele ter reunido embaixadores estrangeiros do Alvorada em julho para colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas. O TSI foi procurado pelo Estadão e não respondeu até a publicação desta reportagem. Armamento O presidente também afirmou ao podcast que vai resolver a questão do armamento do país caso seja reeleito. O chefe do Executivo afirmou que vai ter apoio maior do Congresso a partir do ano que vem para aprovar as pautas que defende. O presidente das eleições deste ano, o PL, partido de Bolsonaro, erigiu as maiores bancadas da Câmara do Senado em 2003. Estarão no Legislativo, por exemplo, ex-ministros como Marcos Pontes, PL São Paulo e Damares Alves, republicano, Distrito Federal. Qual é o perfil hoje da Câmara e do Senado? Muito mais para a direita foi para o centro-direita. O meu partido, o PL, eu não fiz campanha para deputado, você não viu? Eu deixei aberto para os partidos associados também, mas o PL fez 99 deputados federais. Não acredito que tenha problemas com eles. Na Câmara são uns 300 parlamentares, mas para a direita que vão estar afinados e votar propostas que nós discutimos. Nós vamos resolver a questão do armamento do Brasil, vamos resolver a questão do campo, teremos a governabilidade, declarou Bolsonaro. Presidente da República, Jair Bolsonaro, usa a arma durante viagem oficial a Israel em abril de 2019. Fato Reprodução Estragã em Jair Bolsonaro, fornecido por Estadão. Bolsonaro sugeriu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT, caso eleito para o Palácio do Planalto, teria dificuldade em negociar com o Congresso. Agora, um outro cara com um perfil completamente diferente do meu, não vai ter governabilidade, inclusive. O meu pessoal não vai estar propenso a se vender como se vendiam no passado? Diz o candidato à reeleição. O presidente é a pavor da revogação do Estatuto do Desarmamento, mas não conseguiu aprovar nenhum projeto do Congresso para colocar a medida em prática. Durante seu governo, o presidente usou decretos e portarias para flexibilizar a posse e o ponte de arma do país. Em 5 de setembro, o ministro Edson Facheiro, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu o trecho de quatro decretos editados em fevereiro do ano passado pelo governo federal com a flexibilização para o porte de armas. O magistrado argumentou que havia risco de violência política do período eleitoral. Um dia depois, Bolsonaro disse que resolveria a questão depois das eleições. O vice-presidente Hamilton Mourão, republicano, agora senador eleito pelo Rio Grande do Sul, chegou a dizer que o judiciário havia extrapolado suas atribuições e feito ingerência indevida. No domingo passado, Bolsonaro também afirmou que vai tentar aprovar a redução da maioridade penal do Congresso em um eventual segundo mandato. O primeiro lado, nós vamos atribuirmos o nosso scoge para o newcomer doigno do ciclo da forma动 machte-uprochissária. Obrigado.